Fala meu povo galerístico, estamos aqui novamente para mais um coisa, mais um giro, um giro do caramba aqui na cidade, sem limites, é o seguinte, é, eu não vou fazer o vídeo total, porque senão vai ficar embaçado, hein, esse vídeo vai ficar muito grande, mas enfim, pode ser que tem um ponto aí que a gente, ah, dá pra dar umas aceleradas, né, é, dá pra dar umas aceleradas, é, mas dar uma acelerada não tem graça, não, deixa quieto, vou fazer um vídeo então, Então, eu preciso ir ali no Hospital Estadual de Bauru, só que eu tô vendo aqui que por onde que eu vou aqui, porque eu não tenho costume de ficar indo pra lugar coisado de determinado lugar, então, vou fazer o seguinte, eu preciso pegar Nações Unidas, e se eu for pela Duque eu não consigo pegar Nações, bom, acho que até dá, mas aí é como eu não tenho costume de ir, sei lá, qualquer rua que sai lá, eu não tô querendo descer pra abortar, ah, não, eu tô marcando, Ah, eu tô querendo, eu tô querendo dar uma volta que não tem cabimento, não, se eu ir reto aqui, virar e depois coisar, não, vai dar certo, vai dar certo, seremos felizes, queridos, vamos ser felizes, é, então, pessoal, aproveitar pra nós bater esse papo, né, não, é coisar, opa, vamos, vai carro, eita, querendo, não tem gasolina, vai fi, vai fechar o bagulho, ah lá, fechou, como que eu vou passar no sinal laranja? Ô, senhor Deus, gente, aqui em Bauru tem uns motoristas que eu vou falar a verdade, viu, não é pra passar no sinal vermelho, mas se ele tivesse numa velocidade mais constante, normal, para a via, todo mundo tinha passado, ó lá, eu já tinha virado lá, não ia ficar parado aqui no sinal, que nem um bobão, bobão não, né, porque tem que esperar, mas eu não precisava ficar aqui parado, dá pra ter ido, descido, e eu já tava mais pra frente. Agora que parece que esse sinal aqui é amigo, valeu, sinal, amigo, sinal, querido, sinal já abriu aqui, estamos indo, que rua é essa mesmo? Gente, eu sou, bom, sei lá que rua é essa, que rua é essa? É a rua de cima do Ceaco, é a 15? Essa é a 15, aí nós vamos descer aqui na, esse é Araújo, se é as Arias, eu vou ver aqui na praca, se não fosse a praca, tava lascada, esse daqui é Araújo, leite, e vindo no carro lá, ó, não dá pra ver, hein, mas aqui eu viro, tá, e eu desço, se eu não me engano tem uma rua ali embaixo, ó, esse daqui é Araújo, Araújo, hein, eu vou virar numa outra rua ali, que eu não sei o nome, mas eu saindo na Nações, pra mim tá bom demais, é, nessa rua aqui, ó, eu viro pra esquerda, dá certo agora, querido, tem um boteco aqui, um eco pub, é, um eco pub, vamos virar com calma, porque o pessoal não tá nem aí, eles param os carros de qualquer jeito, Ah, Nações, amor da vida do carro, a Nações é uma avenida coisada, é legal, vamos pegar Nações quase inteira, hein, é isso aí, vamos esperar, tem que parar, olhar, não dá pra ver agora, dá, vem iluminando as estrelas, dá tempo, dá tempo, dá tempo, se você ir logo dá tempo, filho, vem passando, né, tá ligado? Um sandero, sandero vermelho, olá, sandero rojo, um sandero rojo, agora até o portão abrir pra ele entrar ali, até aquele amigo, tem uns que é amigo, viu, tem uns que é legal, Olha lá, o sinal tá vir lá embaixo, ó, mas só que o que que acontece, ó, os dois parem, dando risada para o Gori, aqui na rua Samar, não é não, é só vem de cima, hein, é só vem de cima, ó, sinal da Nações, espera aí, vocês, pra mim, coisada aqui, eu não sei que rua que é essa que nós estamos, mas não me interessa, porque agora já estamos na Nações Unidas, né, Nações Unidas, né, tinha um cara lá na rádio que falava assim, tudo pra ele, tinha um azinho no final, Nações Unidas, gente, a primeira multa que eu tomei, De carro, foi aqui, ó, nessa, deixa eu ver, não vai dar pra vocês verem o radar, eu não vou editar esse vídeo, né, eu não vou, ah, tá, tá, ali onde aquele caminhão tá virando, não, não dá pra vocês verem, não, deixa, olha, calma, filho, 50 por hora aqui, eu tomei uma multa aqui, ó, colocamos todo mundo no carro, partimos pro Rabibs, aí foi no Rabibs nesse tempo, acho que a Miss Bolinha ainda não trabalhava, já trabalhava ou não? Acho que ela não trabalhava no MEC ainda não, aí foi todo mundo pro Rabibs, Eu passei rasgando aqui, eu não queria nem saber, e tomei uma multa, primeira multa que eu tomei dirigindo o carro de moto, acho que eu já tinha tomado já, aqui também, aqui também, lá na frente, onde não tem mais um radar, tinha um radar lá, mas tiraram, porque quando vence o, ó, o carro tá dando seta, filho, onde você tá entrando aí, querido? Um carro saindo, outro entrando, a seta dando, e pra lascar, é um palho, palho é um novo, o meu é um palho um pouco mais antigo, mas o meu palho é meu palho, hein, o meu palho é um palho 1.8, com o motor de Chevrolet, 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 meu tio falou que o motor do meu carro é bom, então, é, deixa eu ver aqui, o duro que, hein, que contesta as multas, será? Não, não era eu, não era eu, não era eu, ou não posso cantar, porque senão dá direitos autorais, hein, que eu canto muito bem, vou imitar os caras e vai ficar tudo coisado, vou falar a verdade pra vocês, onde, eu, eu nem lembro que velocidade que eu tava, sei que eu, ah, deixa eu ver, não, ah, ó, duas vezes que eu tomei multa, eu tava correndo, mas também eu mereci, né, uma vez aqui, eu não lembro, ah, tá, não lembro, deixa eu ver, é, acho que foi quando eu comprei a minha moto, aí eu tinha que levar um papel lá, não sei na onde, lá, num negócio de vistoria, passei rasgando aqui, tinha um radar aqui antes, ó, que o radar era 50, sei lá, aí eu passei rasgando bem aqui, ó, agora não tem mais não, agora nem passa, que passa abraçando o mundo nesse trem, não dá nada, ó o busão aí, ó, essa daqui é a Avenida Nações Unidas, tá, pessoal, olha, pessoal, essa daqui é a Nações Unidas, tá certo, ó, passou já do McDonald's, já passamos do McDonald's, sério, vocês viram que, o que que é isso, né, vai, fi, tá marcando, não vou correr, não, não sei pra que ficar correndo, se você quer correr, você desvia de mim, o duro que eu tô na faixa que corre, né, não pode ficar correndo na via, ó, eu tô a 50, 60, ah, ficar correndo pra quê? Por que esse carro na minha frente? É um Voyage, ó, Voyage costurando, bonito, ó, Voyage, vai com Deus, filhote, eu não gosto de ficar fazendo essas coisas, não, ah, meu Deus do céu, viu, é que nem minha mulher, fala assim, ó, vai devagar, eu falo, filho, não tem como ir devagar, porque tem lugar, vocês sabem que tem lugar que vocês não podem andar do jeito que vocês querem, né, tem a velocidade máxima e também tem a velocidade mínima da faixa, na via, não pode ficar andando a 20 por hora numa avenida que nem essa daqui da Nações Unidas, ali a nossa frente, onde tem aqueles dois prédio ali, ó, um pouquinho pra direita daqueles prédios, temos o, ai, eu tenho que sair daqui, senão ele vai querer me jogar, ah, não, não vai não, é, temos o Bauru Shopping, Bauru Shopping, o Bauru Shopping, mas eu não vou no Bauru Shopping, eu vou no Hospital Estadual, vou buscar a minha mãe, a dona Eni Lima Oliveira, é, Eni Lima só, é, ela largou do meu pai, agora não tem uma Oliveira, tem alguém buzinha querendo atrás de mim, ah, eu não gosto disso, viu, ó, eu listo a 60 por hora na Nações aqui, vamos passar embaixo, olha lá, patoqueiro, vai que vai, por isso que dá, bom, Deus me livre, cuida fazendo mais um aqui, estamos passando embaixo da Avenida Rondon, Avenida? Não, Rodovia, Rodovia Marechal Rondon, ali a nossa direita temos o Confiança Flex, uh, não pode falar a marca, ali em cima vocês não viram porque tá de noite, mas tem uma bandeira da cidade de Bauru, lá, lá, na frente temos o Sambódroma, mas não vai dar pra ver também, porque tá de noite pra caramba, que mais que tem de legal aqui, ah, tem ali uma empresa que chama Servimed, é meio grandinha, uh, coisa, aí ó, é isso que eu falo pra vocês, viu, esse cara aí da frente, o Voyage, saiu costurando meio mundo lá atrás, é onde ele tá aí, ó, e não é pra dizer que eu tô correndo não, que eu não sou muito de correr, eu não gosto de correr, estamos assim, querido, antes aqui tinha um radar, olha lá, eu não sei pra quê, bom, eu não vou falar nada não, porque vai que, lá na frente tem um radar, antes tinha dois radars, pera, deixa eu ver, vai que, né, aí tamo aí, querendo, puta que pariu, tem um cara atrás de mim, ó, não pode falar palavrão, mas eu vou falar a verdade pra vocês, ai meu Deus do céu, viu, por que que essas carniças ficam querendo correr e empurrar a gente, quer ver, passa correndo aí agora no radar, Zé Ruelo, vamos ver que carro que é, vai passar aqui do lado esquerdo, tem um radar aqui, não tem, olha lá, olha lá, olha lá, um carro, um carniça, é, fica aí com graça, tomar no nariz, viu, tu tem uma raiva quando o carro encosta atrás de mim, eu não sou de correr, mas tem hora que você tem que deixar uns pra trás, porque senão, passamos já, aqui na nossa esquerda aqui, bem na nossa esquerda aqui, temos o sambódromo de Bauru, que os sambódromos atualmente estão todos coisados, que não tá tendo coisa, não tá tendo mais, como é que fala, é, não tá tendo, não pode aglomerar, não pode fazer nada, e esse vídeo vai ficar grande, hein, mas, fazer o que? Eu não posso demorar pra pôr esse vídeo, sabe por que? Senão ele vai ficar defasado, ou não vai mesmo? Ah, mas vai no hospital estadual, a minha mãe vai fazer um exame lá, sei lá, e é de noite, né, ficar esperando o busão, é perigoso, alguém queria assaltar os dólares da velha, ó, senão vai fechar, não vai fechar, dá tempo, para na faixa, hein, tá vendo? É o seguinte, não pode, olha lá, vocês viram, olha lá, passando no vermelho, eu não sei, será que esse cara não enxerga que a luzinha vermelha acendeu, não pode andar mais? É complicado, viu, é complicado, é complicado, se ele tá atrás de mim, ele ia bater no meu bumbum, será? Eu acho, ia bater no bumbum do gore, do gore car, do gore móvel, ia dar problema pra não, ia arrumar o carro, é, uma vez um Fusca já me regaçou o meu carro, já, desde que aquele Fusca bateu em mim, o carro só fica perdendo um lepo agora, ó, aqui do nosso lado direito, ia sorrir, é que tá de noite, né, de noite não tem jeito, ah, passamos do Ceasa também, o Ceasa é o negócio das flores, das frutas, esse tempo atrás pegou fogo no Ceasa aí, a coisa foi feia, é, a coisa foi feia, tem um vídeo que eu tô pra pôr no canal, eu não sei se eu já coloquei, não, não coloquei ainda não, a gente saindo das Nações lá, um pouco mais pra baixo da onde eu entrei, e a gente veio aqui no, ó lá, bom, bom, eu posso ir, porque tá de boa, vamos ver se tem lugar pra mim parar, né, pra mim não, pra eu parar, porque mim não faz nada, mim não faz, olha nada, cara pálida, calma, quebra-mola, querido, vamos, vamos lá, eu vou, vamos ver se pode estacionar aqui, né, meu, porque é complicado, sem faixa amarela, não, não tem faixa amarela aqui, não, então eu não dei seta pra entrar, mas tudo bem, eu vou esperar, velho, e aqui, é bom parar assim, perto de portão, você para perto de portão, aí você não tem problema, para manobrar depois, para sair, sei lá, essas coisas, desligar aqui, apagar a luz, vamos pausar, para a hora que a velha chegar, nós ir embora, vamos ver se é largo, a bateria vai aguentar até na hora de pausar, deixa eu ver quantos minutos deu, ixi, 11 minutos, o vídeo vai ficar com uma meia hora, mas tá de boa, tá de boa, eu vou fechar aqui, vou fechar, não, vou pausar e esperar a minha mãe, daqui a pouco nós voltamos, ok, 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 ó, tô pausando, não, vou esperar um carro passar, não vou esperar nada não, pausando o vídeo, ó, tem um problema aqui, deu um problema, porque a minha mãe vai ligar para mim, e se ela ligar para mim, não vai dar para mim, coisar o negócio aqui, né, não sei se dá para voltar no vídeo, se dá algum problema, então eu vou fechar esse vídeo aqui, aí depois o que eu vou fazer, eu vou colocar esse vídeo, e na sequência eu vou colocar o vídeo, falando com a velha, que eu vou, a hora que eu for embora, que ela entrar no carro, eu vou filmar também, ela vai embora, ela vai conversando, tá certo? Então, deixa eu para vocês, e até a próxima, eu vou pôr um vídeo atrás do outro, não vai dar brecha não, eu vou colocar um, aí, claro, vou esperar daí umas cinco visualizações, o carro vai estacionar, me assustou, ok, agora, eu assustei, falei, olha o cara querendo levar meu carro, mas não é não, ok, então obrigado viu, e vocês fiquem ligados, que depois na sequência desse vídeo, nós vamos colocar o outro vídeo, ok, ok, ok,